Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando invadir o meu corpo Toca em minha alma E me tira a calma Me faz louco por você Meu bem querer É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo Sem esse amor viver Você me leva aos extremos E eu não me condeno por me amar assim Tem um jeito esquisito Que me leva ao infinito Que me leva ao infinito De tanto prazer Você é meu amor menino Um amor traquino impossível de conter E esse amor que não tem hora Me enlouquece, me devora E domina o meu ser Quando toca o meu corpo Toca em minha alma E me tira a calma Me faz louco por você Meu bem querer É mesmo assim E esse amor é tão bonito Não me acredito que é pra valer Hoje não consigo